Fala galera, tudo bem? Está começando mais um vídeo final Muitos vídeos E antes de começar esse vídeo Deixe seu super like, se inscreva no canal E ative o sininho da notificação Para você não perder nenhum vídeo do nosso canal E hoje vai começar mais um Especial de dia das crianças E a história de hoje vai ser A ilha do tesouro Gente A ilha do tesouro Vamos contar essa história? Bom, eu vi, eu vi, eu vi na internet E não achei a música Então Não vai ter E a gente não quer vinheta, tá? E assim não vai demorar muito, muito, muito Para carregar A história vai ficar muito História E o vídeo vai ficar muito, 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 muito grande Então Eu não vou soltar a vinheta hoje Então Vamos para a história, hein? A ilha do tesouro Certo dia Um pirata travou uma briga feroz Com dois homens Na taverna do jim Eu vou deter com vocês Hoje Nós que vamos acabar com você Seu pirata O pirata colocou dois homens para correr Mas ficou gravamente ferido Jim Ajudou o pirata que é agradecido Lhe deu um mapa do tesouro do capitão Flint No dia seguinte No dia seguinte Jim Pegou um barco E saiu em busca do tesouro Seguindo o mapa Jim Foi Para uma ilha distante Caminhando pela ilha Jim Chegou a um local marcado com um X Jim Cavou Cavou E encontrou Um grande baú Deve ser esse o grande baú do tesouro Ao abrir o baú do tesouro Jim Ouviu uma forte gagalhada Eco Por toda a ilha Jim Ficou muito rico Mas até hoje Lembra daquele episódio Será que o capitão Foi o espírito do capitão Flint Quem deu aquela gargalhada E aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até que seu super like Se inscreve no canal E bye bye